Fala aí galera, bem-vindo ao canal do Sr. Me Gusta Games, e estamos de volta aqui com a Lara Croft em mais um episódio do Tomb Raider. E a gente tinha parado nesse último acampamento aqui, depois de ter fugido daqueles monstros samurais gigantes, gigantescamente gigantes, e a gente tá indo não sei pra onde, acho que a gente tá indo atrás da Sam, só que eu tô perdidinho, não sei aonde que é o caminho. Ó, remou, você viu? Tô perdidinho, não sei o que é o caminho. Que belezinha. Tá, vambora. Vamos parar com isso, Me Gusta, e vamos continuar aqui a nossa aventura. Vamos acender aqui essa estátua, pra ganhar experiência, falta três apenas. Ok, agora vamos descobrir pra onde tem que ir. Eu acho que tem que colocar uma corda aqui, e amarrá-las ali em cima. Sobe Lara! Caramba! Tá, eu vou disparar com o meu arco e flecha ali, e ver se eu consigo prender. Ok, prendeu, beleza. É, pra lá mesmo que eu tenho que ir. Vai Lara, sobe, 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 subindo a cordinha, descendo a cordinha. Tá, ok. Vamos vir pra cá agora. Hum, esta é das boas. Hum, eles devem estar bebendo. Eles ficando muito bem, mas eu não tô vendo eles. Aonde eles estão? Ali tem uma estátua, muito importante. Ah, ali! Esse aqui vai morrer com um tiro na cabeça. Ah! Tira na cabeça! Ele pediu ajuda. Cara, você não sabe por que eu tô aqui em cima. Olha lá, morreu todo mundo. Já era! Vixi! Em dois segundos eu matei todos. Vou tentar agora acender aquela estátua que tá ali. Mas será que se eu pular não vou morrer? Vamos tentar. Vai! Boa, Lara! Quase caiu. Aqui eu já consigo pegar um negocinho. flechas e acender mais uma estátua. Faltando apenas duas. Beleza! Falta só duas, galera. Apaguei. Tá, pra onde tem que ir agora? Hum, pra cá. E pra cá. Beleza, não se machucou muito. Só foi um pouquinho. Tá. Oh, aqui tem um negócio. Beleza. Três tesouros, vila montanha, conjunto atualizado. Sei lá pra que serve isso. Isso aqui. Puxa. Nada. Ó, ali tem uma caixa. Beleza. Fragmentos. E uma caixa pra mim abrir. Abre. Beleza. Ah, duas, três peças. Modificação para arma encontrada. Muito bom. Agora eu acendo aqui. Puxo ele pra cá. E taco ele pra lá. Só que eu acho que não deu certo o que eu fiz. Não é? Tudo bem. E passou na água ainda. Pra apagar. Tá, ok. Para. Deixa acender de novo. Para, maldito. Para. Parou, 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 parou. Não. Aí, parou. Beleza. Acendi. Só que agora eu acho que eu tenho que ir ao contrário. Tem que vir aqui. E aqui eu vou fazer ele buscar lá. Pra lá. Ok. Foi. Acendeu. Boa. Agora eu só preciso fazer ele ir ali. Ok. Eu acho que é pra cá. Vai. Boa, Lara. Traz ele aqui. Uh. Não foi. Tá, de novo. Agora. Errei. Agora. Vem. Ih, não foi. Tá, eu vou acender esse aqui. Eu vou deixar aqui lá pra depois. Eu acho que mais tarde eu volto aqui pra pegar. Não sei como é que pega. Beleza. Mais fragmentos. E vamos continuar aqui. Tá, voltei aonde eu tava no início. Sobe, Lara. Boa. E agora eu vou por aqui. Não consigo fazer nada. Pra continuar a nossa aventura. Tá. Tá os negócios lá. Que eu não sei como é que acende. Eu vou continuar por aqui. Onde eu matei aqueles caras. Tá, vamos indo. Vamos indo. Boa, Lara. Beleza. Tem um cara morto aqui. Que eu matei ele. Beleza. Aqui tem mais um. Ok. Não tem mais nada interessante. Tem uma pá de bebida. Mas como eu não bebo. Eu não vou tomar isso aqui. Tá. Agora eu vou ter que ir lá. Eu acho que é isso. Ok. Fui. Beleza. Aperto o A e escorregue. Hahaha. O que que tem aqui? Tem alguma coisa brilhando. 4 de 15 tesouros encontrado. Beleza. Explode, porra. Hahaha. Eu com essa 12 aqui sou muito animal. Ok. Peguei mais uma bala. Acho que não tem nada. Vamos pra cá. Entrei na cabana. Hahaha. Ah, Sam de novo. Você está bem? O que eles queriam com você, Lara? Um ritual de fogo? Isso é tão maluco. Eles vão fazer um ritual com você, Sam. Eles vão te matar. Por favor. Por favor, me ajuda. Olha, Lara. Tudo cortada. Tá tudo ferrada e prometendo que vai salvar a Sam. Calma, calma, calma. Eu tô indo, eu tô indo. Acho que eles não estão ouvindo você, Lara. Calma. Calma. Sem desespero. Não, não. Não se desespere agora, Lara. Ah, vou ter que ir por ali. Ok. Mas, eu vou dar uma pesquisada por aqui e ver se tem alguma coisa interessante. Aqui tem uma ponte quebrada. Ponte, ponte, ponte. Temos uma porta. Vamos estourar ela. Haha. E... Temos balas. Acabei de usar. Eu acho que não tem mais nada. Vamos entrar por aqui e ver. Hum... Ali é aquele avião, galera. Aquela hora do comecinho do jogo. Comecinho não. Onde eu encontro o lobo. Eu acho que é ali. Eu não vou por ali não. Que eu acho que não vai ter nada pra mim fazer de interessante. Eu vou por aqui mesmo. Tá? Eu acho que acaba se interligando algumas partes do jogo. Eu acho que é isso. Acredito eu. Vai. Beleza. Aqui tem balas. Não interessa. Aqui eu já tô cheio de balas. Hum... Não tem ninguém. É... Não. Sem ninguém. Beleza. Pra cá. Ah, calma. X, 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 x. Mas tem gente. Onde apareceu esses caras? Morre. Morre. Não, 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 não. Para de ser ruim. Toma. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, morri. Ah, maldito cara da metralhadora. Tá, eu vou fazer diferente agora. Eu vou tentar matar aquele cara da metralhadora primeiro. Ai, agora eu vou ser mais rápido. X, x, x. Aí, já subi mais rápido. Já subi empunhando. Toma. 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 Morreu, morreu, morreu. Só falta aquele lá. Morreu. Beleza. Eu acho que tem mais. Cadê? Por aqui não tem. Tá, vou dar uma pesquisada. Calma. Muita calma, Laura. Vou pegar essas coisas aqui. Vou pegar essas coisas aqui. Encontrei a peça de escopeta. Olha. Sei lá pra que serviço. Deixar aqui. Eu acho que tem mais gente aqui embaixo. Acredito eu. Olha lá. É isso mesmo. Toma. Aqui ele morreu. Vou pegar as coisas aqui. É importante. Ó. Na cabeça. Só pra ele ficar ligeiro. Eu acho que deve ter mais. Ah, tem mais. Ah. Ah, hahaha. O arco nem me vence. Vai. Não. Não. Toma. Ah. Acho que acabou. Acabou. Porque quando acaba a música, acaba de aparecer os bichos. Os caras. Os bichos eu ia falar, mas não. É os caras. Tá. Aqui tem esse negócio de óleo aqui. Que é interessante, mas não tanto. Vamos continuar aqui pra baixo. Ok. Corpos. Corpos. Mais corpos. Não tem mais nada. Tem um negócio ali. Corpo. E mais corpo. Nossa, tem um monte de fragmento que vai me ajudar a subir o meu nível da arma. Eu acho que eu não precisava ter feito isso, mas tudo bem. Vamos continuar. Ok. Não tem nada de interessante. Tá. O que que tem ali? É por ali que eu preciso ir. Não há outro caminho. Tem que atravessar. Isso aí, Lara. Atravessa nesse negócio aqui. Mas com calma, Lara. Nada, nada. Não, 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 não. Devagar. 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 Devagar, 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 devagar. Pula. Boa, menina. Vai. Aê. Beleza. Vai aguentar. Não, 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 não. Ah, maldito. Ela caiu. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Com calma. Explode. Não, não é por aqui. Essa aqui explodiu. Beleza. Ok. Tá. Não. Ah, e fincou o negócio do pescoço dela. Vai lá. Ok. Agora vai. Sem morrer. Sem morrer, me gusta. Tira no negócio. Beleza. Passou. Vamos passar por aqui pra não enfincar o negócio do pescoço dela. Ok. Ok. Sem morrer. Sem morrer. Uh. Aí. Ok. Ok. Mais um. Tirinho. Passou. 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 Beleza. Cuidado pra não morrer de novo. Aí. Entramos dentro do avião. Tá. 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 Ai. Ai. Caramba. Tá. Tá quebrando. Calma, Lara. Sem movimentos bruscos pra não quebrar esse vidro. Se fosse eu já teria quebrado por causa do meu peso. Mas ela é levinha e não vai quebrar. Quebrou. Oh. Deu tempo pra eu colocar. Não. Quebrou. Ok. X, X. Aí. Não. 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 Não funcionou. E agora? E agora? Aperta. Ih. Errei. E agora? Eu errei. Não. Era o B. Seu cabeçuto. Agora que eu me toquei. Ai. Caramba. Eu achei que eu tinha errado o botão. Mas na verdade era o B. Tá. Agora vai. Sem erros. X. Beleza. Passou. Passou. Agora vai apertar o B. É o B. Beleza. Eu achei que eu tinha errado o botão. Não tinha errado. Tá. Pra cá. Ok. Passou. Beleza. Cuidado, Lara. As árvores. Pra você não morrer de novo. Aqui. Aqui. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Não. Não. Hum. Acho que enfim. Toco nela. Nossa. Eu morri de novo. Acho que eu morri umas 10 vezes nesse vídeo, galera. Tá. Vou dar aquela respirada. Porque agora eu vou passar de vez sem morrer. Ok. Ele vai pedir. X. Ok. Foi. Agora vai apertar o B. Beleza. E agora vamos passar por essas árvores malditas. Passa por aqui. Aqui. Não. Não. Aqui. Quase morri de novo. Olha. Traz. Mas beleza. Pra cá. Ai. Ai. Aqui foi onde eu morri. Pra cá. Pra cá. Aí. Boa, Lara. Ai. Acabou as árvores. Boa. Consegui passar. Calma, Lara. Calma, Lara. Não, 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 não. Nossa. 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 Essa mulher só se ferra, galera. Ela só se ferra. Beleza. Levanta, Lara. Tá toda ferrada. Júliação. Bom, galera. Eu vou ficar por aqui. Na entrada desse lugar aqui. Que eu não sei onde é. E... Ai. Não cai. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê o like. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal. Se inscrevam nele. Pra continuar acompanhando a série da Lara Croft. E... Nossa. Eu acho que eu tô entrando nesse templo aqui, galera. Bom, eu fico por aqui. Fica meu abraço. E um até mais. É, galera. Eu vou entrar na favela agora. Fui. Fui. Tchau, tchau, tchau.